Na transparência fala que é nóis, é Bonil e Leco e o Gustavo Boy Mas é Bonil e Leco e Gustavo Boy É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão, é só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas Na disciplina em busca de qualquer A vida é louca, tu sabe como é que é Várias situações passando do dia a dia A madrugada é sofrida, mas tem correria De dia ou de noite não tem tempo ruim Se é pra ganhar dinheiro ou vamos até o fim É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão, não É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas Na transparência, fala que é nóis É Bonil e Leco e Gustavo Boy Mas é Bonil e Leco e Gustavo Boy É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão, não É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas Na disciplina em busca de qualquer É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas É só progressão entre becos e biela Sem simpatia, um salve todas favelas Na transparência, fala que é nóis É Bonil e Leco e Gustavo Boy É Bonil e Leco e Gustavo Boy É isso mesmo, Gustavo Boy, fechou, moleque?